Os gols da partida e continuo ligado no Sport TV, o canal campeão da Copa. Este é Chapecó, dois na marcação. Tenta na habilidade com pouco espaço, que linda jogada, Chapecó. Escanteio para o Náutico. Escanteio para o Náutico, Pig na cobrança. Gol! É do Náutico, Ricardo Rambo. O zagueiro marca de cabeça. Dez minutos no primeiro tempo, cobrança fechada. Dois minutos no segundo tempo. Célio caiu, falta marcada, falta perigosa a favor do Santa Cruz. Cobrança de falta. Gol! É do Santa Cruz. A bola entrou, Marquinhos. Marquinhos cobrando falta. A bola bateu no travessão e entrou. O Santa Cruz empata aos três minutos do segundo tempo. Chapecó. Derrubado, Chapecó. Falta para o Náutico. Um para o Náutico, um para o Santa Cruz. Sobrança de falta. Gol! É do Náutico. É do Náutico. Mais um gol em cobrança de falta. Humberto. Linda cobrança no ângulo. Humberto. dois para o Náutico. Dois para o Náutico. Dois para o Náutico. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL